Vim te pegar pela mão Pra gente caçar pokémons Eu sei onde tem um pomar Com frutas maduras de montão Depois de comer nos deitar Na grama que é tão bom lençol Ajeita um arbusto pra gente encostar Pra assistir ao pôr do sol Você tem um cheiro tão bom Tudo é paz quando estou com você Depois que eu provei te beijar Tudo passou a florescer Você tem um cheiro tão bom Tudo é paz quando estou com você Depois que eu provei te beijar Tudo passou a florescer Não vá meu amor, não vá Quando começar a escurecer É que eu pedi pra uma estrela cadente Pra brilhar de presente Eu pedi pra você Tá vendo aquela estrela de brilho forte e mais intenso Sua luz ainda está lá Mas ela já se xinguiu A luz demora na distância pra cessar Então pra nós ela ainda vive E não sumiu E antes de apagar A estrela olhou pra nós E indignada constatou que era incrível Que dois corpos que se unem no amor Também provoquem luz Sutil e sensível E a estrela emocionada pelo evento Mesmo estando no outro canto do espaço-tempo Enxergou que eu mas você é igual E como símbolo do amor nos guardou no pensamento Por isso não importa se amanhã não mais vivamos E o quanto limitados sejam nossos olhos luz E sim que quando nos amamos Testemunhe a imensidão Para todos sempre que houve luz Não vá meu amor, não vá Quando começar a escurecer É que eu pedi pra uma estrela cadente Pra brilhar de presente Pra você Pra você Pra você Pra você A CIDADE NO BRASIL